Aí você para pra pensar junto comigo aqui no JR23. Nós temos casos de gripe, casos de covid que não pararam de acontecer, de gripe tem todo ano, todo mundo sabe disso. Nós temos os casos agora também de dengue, nós temos aí as outras doenças e todo mundo sendo canalizado aí para as unidades de saúde, o que causou um aumento de demanda. Em Franca, novas unidades inclusive já estão sendo planejadas para construção, unidades básicas de saúde. O anúncio foi feito pelo prefeito Alexandre Ferreira desses processos e os locais que serão atendidos com esses equipamentos na área da saúde. Vamos ver. A gente precisa construir uma unidade básica no Paraty, para atender aquela região inteira lá, mas talvez não tenha previsão orçamentária. Então a Câmara vai precisar nos ajudar a votar uma alteração na lei de diretrizes orçamentárias, para que a gente possa ter esse recurso e fazer o investimento. Depois disso, a gente já põe para licitação a unidade básica do Paraty. E a unidade básica do São Domingos, nós estamos terminando o projeto dela. Terminando o projeto, a gente então envia para a Secretaria de Finanças, para fazer a viabilidade financeira, manda um projeto para a Câmara, para nos autorizar a construir a unidade básica lá do São Domingos. Então, de imediato, hoje, a do Paraty já desce para Finanças e daqui 10 a 15 dias, no máximo, a unidade do São Domingos desce para Finanças também, para fazer essa avaliação. E esperamos concluir logo isso, para a gente já licitar a unidade do Paraty. Então são três unidades básicas de saúde que a gente vai começar a entregar. Penso que no meio do ano que vem a gente já começa a entregar essas unidades básicas de saúde.